Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Se você tá cansado de perder ponto no Free Fire todo início de partida porque tá lotado de gente em todo local que você vai hoje eu trouxe a solução pros seus problemas que vai te garantir uma pontuação bizarra em toda partida que você jogar então deixa o like se você não gostaria muito do vídeo, se inscreve, ativa o sininho e bora começar aí galera a primeira coisa da nossa estratégia, a mais importante, a gente tá caindo aqui ó Quer a Thalma, né? Aqui fica do ladinho de Cape Thal e literalmente esse é um local completamente abandonado por ser canto do mapa, literalmente as galera não vem pra cá, mano a rapaziada sempre cai no meio do mapa você pode ver que aqui foi o início da rota do avião olha o mapa ali ó não veio uma única pessoa aqui galera porque basicamente como eu falei aqui é uma cidade abandonada e tem muito loot, tem pontos de moedas aqui tem veículo então enquanto você vai tá jogando o início de partida safe, tranquilo aqui pegando o seu loot na moleza a galera que vai tá caindo junto dos outros vai tá se lascando bonito pegou o loot ali você vai fazer o seguinte vai pegar veículo caso não tenha veículo você vai ter que vir andando pra cá porque aqui na frente costuma ter veículo também então vem andando de lá você vai parar aqui que esse vai ser o primeiro parada pra gente poder tá dando uma melhorada no nosso loot ali tem moedinha você vai vir pra cá ó, novo futuro aqui mané já vou abrir o wall de novo novo futurão pra nós show de bola essa casa aqui normalmente só vai ter munição pra você tá pegando então nem vale a pena você tá perdendo tempo aqui é, pra pegar nada porque só se você precisar de munição mas basicamente pegou o baúzinho você vai voltar pra cá pro carro vamos continuar com a nossa estratégia galera lembrando como eu falei se não tiver carro naquela casa você vem andando até aqui porque aqui costuma ter veículo também quando não spawna carro naquela casa é porque ele tá nessa estrada aqui passando dali você vai vir pra cá e vamos pra maquininha pra poder reforçar o nosso loot comprar mira comprar chip se você quiser comprar o resto do que estiver faltando pra você e pro próximo passo da nossa estratégia que o próximo passo vai ser fazer kill galera a gente saindo daqui vai subir forte em direção a pique pra poder começar a fazer kill você pode ver ó que só da gente ter caído numa localização que ninguém vai olha o contador de quantas pessoas está viva neste momento já foi mais da metade da galera eliminada rapaziada quanto isso a gente jogou o início de partida safe tranquilo na moleza e agora vamos começar a fazer kill vamos começar a treta pra gente garantir a pontuação máxima da nossa partida já vamos dar uma saltadinha opa o Zalim olha olha o Zalim só esperar pra se o garotão opa foi pegar lootzinho no aberto foi pegar loot pô meu parceiro pelo menos por a vida né seu jegue o cara sem vida nenhuma acabou da trocação e desesperado pra pegar loot já levamos aqui o primeiro nossa pontuação de primeira do dia já tá ativada eu achei que tivesse mais alguém ali mas era só caixinha de loot vou rotacionar com meu carro pra cá porque alguém não né ainda tem gente pra cá galera uma coisa extremamente importante que eu falo pra você é o seguinte rapaziada você veio pra pique fez uma, duas kills vai embora opa opa o garotão ali se bobear amigo do cara hein se bobear devia ser amigo mesmo que foi eliminado direto já foi tomou ali uma sequência de quarentinha delícius como eu tava falando galera você vai vir pra pique se você fizer uma, duas kills no máximo vai embora daqui porque você sabe que em todos os vídeos cara eu chego em pique basicamente eu não consigo ir embora não para de surgir gente então veio pra pique fez uma, duas kills vai embora porque simplesmente aqui meu filho os caras ficam dentro do buraco você elimina vem outro elimina um vem outro parece que até banco de reserva os caras ficam só esperando então não dá mole não fez uma kill vai embora vamos rotacionar pra cá como eu tô gravando o vídeo eu quero pegar os caras daqui né mas se eu tivesse jogando tranquilamente aqui só pra farmar ponto eu fazia isso que eu falei com você opa opa tem alguém pegando super drop ali embaixo vou vir pra cá tem alguém pegando super drop e tem o maluco que tava com sinal do gato gado ativado vamos vir pra cá pra poder pegar porque aqui o bagulho vai ser doido aqui o pau vai comer a chinela vai cantar opa o cara do drop sumiu desapareceu deixa eu pegar essa antena aqui porque vai ser um high groundzinho bom pra gente poder tá trocando tiro com a galera o cara do drop deve ter em uma dessas casas aqui da minha esquerda e o opa opa cadê ali 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 ó vai tomando sequência nervosa o x capofedeno esse x capofedeno vai relar uns dois trequitão eu tinha visto que um cara tinha sido revivido ali o chico pombo tinha acabado de cair só que não parou de rendenizar do nada eu tava prestando atenção nele só que parou de rendenizar do nada já tem alguém revendo um amigo lá na frente e tem esse cara mano não é possível que chico pombo foi revivido e já tá revivendo um amigo de novo mano é que é isso os cara não dura 30 segundos vivo maluco eita geração jubileu do outro S5 os cara tão entrando na partida só pra mano ah mano é o cara tá só na sa olha esse safado aqui olha esse vagabundo o cara tá com a cabeça de fora atirando em mim eu simplesmente não entendo a física desse jogo o cara fica com a cabeça do lado de fora do cover atirando e simplesmente você tenta mirar na cabeça do cara não pega ativa minha habilidade aqui ai ruxadorzinho olha o ruxadorzinho ruxadorzinho caiu ruxadorzinho caiu dá logo uma finalizada no ruxador nervoso aqui esse aqui tava querendo esse tava com fome esse tava passando fome que o bicho tava vindo desesperado tá o cara conseguiu reviver o amigo ali só pegar o loot desse malandro aqui pra gente poder dar uma calma aí esse da linha usa ali o safado sai lá na frente só pra gente dar uma melhoradela aqui cara eu queria moeda ou chip pra poder dar um grau nessa doze aqui hein pra poder deixar ela graúda o cara que reviu o amigo ali se bobear o amigo ou vai ter caído junto com ele ali ou caiu opa só tomando sequista valeu meu parceiro tamo junto já foi levei mais um dá-lhe uma boa e velha rotacionei de pra cá que ainda tem o cara que reviu o amigo se bobear o cara que reviu o amigo né se intocou por aqui vai ser difícil encontrar o cara mas vamos dar uma boa e velha rotacionada por aqui porque se bobear o cara que reviu o amigo deve tá nessa direção aqui de cima galera então é sempre bom a gente ficar de olho né o cara falou o cara que reviu o amigo falou ó eu vou te reviver mas tu fica próximo de mim se tu cair de novo eu vou opa olha ele ali olha ele ali olha o garotão é dois é dois jupileu olha o carro da dosada passando na sua rua ei freguês vai querer dosada ei dona maria tomou-lhe uma dosada linda hein pode falar pros amigos que a dosada tá em dia se quiser eu passo pra mais uma dosada depois hein se é só é só me chamar tá com um gelinho pra cá que tem gente ali na frente eu vi eu não tô de bobeira não tem um garotão ali na frente ele está escondido mas o carro da dosada está passando na sua rua alô alô freguesia promoção de dosada tem dosada nas costas tem dosada na cabeça tem dosada no lombo é só escolher freguesia o carro da dosada está passando na sua rua a melhor dosada da cidade você encontra aqui cara tem um maluco escondido aqui ele tá ouvindo o carro da dosada ele está ouvindo ele não é maluco ele tá querendo a minha dosada eu sei que ele é ele tá tímido galera ele tá tímido rapaziada calma aí deixa eu vir pra cá pega essa moedinha a gente faz o que vem aqui na maquininha compra chip pra poder upar essa dosada aqui e a gente volta pra lá pra poder atender o pedido do freguês porque ele tá ali querendo que eu entregue em casa ele quer iFood de dosada então vamos fazer o gosto do freguês né o freguês é que manda deixa eu vir pra cá comprar nosso 3 cpzinho 3 cpzinho aqui agora tamo com a dosada graúda esse vai receber aquele tiro de dosada como é que é o nome daquele negócio? é gourmet esse vai levar uma dosada esse vai levar uma dosada gourmet ela tá de nível 3 tá mais graúda já é mais cara né esse aqui vai ser premiado esse vai ser premiado hein rapaziada o primeiro cara levou uma dosada gourmet no jogo vamos vir pra cá jubileu do 3 cico atende a campainha jubileu do 3 cico tô trazendo a sua dosada o iFood chegou o cara tá por aqui rapaziada o cara tá pegando dropzinha ele tá aqui escondido ele tá colizalim ele tá colizalim ele tá ali então vamos vir anunciando alô alô freguesia o carro da dosada está passando na sua rua ó ele tá trocando tiro ali calma aí meu filho calma aí meu filho calma aí meu filho ficar escondido atirando nos outros é mole se esconder atrás do negócio pra atirar é mole o cara tá dentro do negócio ele tá trancado naquele gelo que tá pegando dropzinha eu já não sei rapaziada eu já não sei mas eu vou destruir esse carro aqui ó só pro cara não ter nenhum tipo de mobilidade só pro cara não ter como fugir e aí vai facilitar a nossa vida o cara tá pegando drop ali né ele tá literalmente escondido ali naqueles cachotes pegando esse dropzão já acabei com a mobilidade dele e agora a gente vai chegar pra lá pra poder entregar a dosada a dosada dele tá demorando ficou presa lá em Curitiba na alfândia ficou presa lá em Curitiba mané a dosada dele cês tão ligado né ele comprou a dosada importada mané esse aí hoje o bilhão 3 cico tá ostentando hein mané já comprou a dosada importada chega teve que pagar imposto e os cacete jubileu do 3 cico ostentando mané vamos vim pra cá jubileu do 3 cico olha a entrega jubileu do 3 cico cadê você? opa ele ali olha a entrega de dosada olha a dosada de qualidade dosada graúda dosada gourmet vai querer quantos freguês? pô ele tá tímido galera ele tá tímido ele não quer sair pro carro da dosada mas não tem problema não entrego em casa eu posso subir pra que essa agressividade rapaz pra que essa agressividade eu fazendo aqui criando conteúdo fazendo graça veio o bicho com sacanagem destruindo o carro dos outros como é que eu vou fazer a entrega de dosada agora? como é que eu faço a entrega da dosada? pá eu querendo entregar uma dosada de qualidade ainda tem um caramicaçando lá vem o freguês ele chamou os amigos ele gostou da dosada tanto que chamou o amigo pra levar junto valeu meu parceiro tamo junto vendo que ele estragou a brincadeira né acabou com o carro da dosada mané pô tem um caramicaçando aqui galera eu tô sem veículo só pegar um pouquinho de loot e agora é o seguinte tem um caramicaçando ali mas eu não sou trouxa de trocar tiro na desvantagem o que eu vou fazer? só gastar aquela habilidade ali pra ninguém pegar né porque senão o cara pega e vai querer usar isso daqui então gastei a habilidade e vou esperar aqui porque ele tá vindo pra cá eu não tenho veículo então vou ter que jogar na estratégia e vou vencer ele no meu jogo eu não sou trouxa de trocar tiro na desvantagem eu dei uma raja dela pra lá ele tacou gelo vamos ver o que ele vai fazer se ele é ruxador se ele não é parece que o bicho não tá muito confiante pra ruxar não então vamos fazer o seguinte galera o gajo já começou a bater eu não vou trocar tiro na desvantagem porque eu não sou otário não sou trouxa ele que é então vou vir pra cá e vou armar o palco pro show pra ele poder se arrepender de tá me caçando já dei uma raja dela lendária nervosa nesse garotão aqui finaliza logo esse cara o cara ele não tá se movimentando ele ainda tá ali parado ele tá lá escondido ele devia tá achando que eu ia ruxar pra cima dele trouxão ó meu parceiro aí tu não conhece a lenda né doido tu acha mesmo que eu vou fazer essa palhaçada vou avançando pra cá vamos se movimentar cara tem um carro aqui na minha direita se bobear vale a pena eu dar uma olhada ali pra ver qual é o veículo galera porque eu preciso subir naquela ponte ali o palco do nosso show vai ser aquela ponte já peguei um desintegrador de caneco show de bola agora nesse finalzinho de partida o posicionamento vai ser o mais importante e o melhor posicionamento dessa safe é aquela ponte ali porque é literalmente o único high ground que tem já tô vendo um carro azul lá na frente que vai ser ótimo pra gente o cara começou a se movimentar ele tá vindo pra cá vou só pegar esse carro subir em cima daquela ponte opa tem um McLaren aqui show de bola pega essa McLaren aqui e vamos em direção a ponte que o Bixinho tá vindo ele tá vindo russando ele está vindo russando ele falou pro amigo olha lá o cara tá fugindo olha lá o cara tá fugindo eu vou atrás dele eu vou atrás dele mané ele tá com medo ele tá com medo olha Cleitinho ele tá com medo da minha sense Cleitinho ele viu que eu tô dando só capa Cleitinho maior peidão mané qual é Cleitinho qual é Cleitinho vai falar nada não Cleitinho neste momento o Cleitinho já sabia o que que estava acontecendo Cleitinho já viu essa cena milhares de vezes mas o Kids ele não quer saber o Kids quer saber de dar capa Cleitinho falou jubileu calma aí jubileu não faz isso não jubileu tu vai perder jubileu confia Cleitinho confia Cleitinho tu vai ficar analógicozinho aqui Cleitinho vem com o desintegrador de caneco já tomou-lhe uma tomou-lhe duas que saiu fedendo ativou CR7 o bicho tá desesperado ali calma aí rapaziada tem mais alguém pra cá se bobear eu tenho que pegar a informação das outras pessoas galera tem o Kids que tá desse lado aqui tem mais alguém que eu não sei onde é que tá mas a gente tá no melhor posicionamento possível estamos com o palco armado pra nossa vitória e agora é só ter paciência porque literalmente não tem pra onde esses caras irem sem eu ver pra qualquer lado que eles correrem eles tomam bala porque eu tô no high ground então eu consigo enxergar tudo tem um malandrão que tá literalmente nessa casa ele é que ele só tá esperando Cleitinho Cleitinho vou ficar aqui Cleitinho o cara apareceu ele botou a cabeça pra fora vai tomar um tapa só e tem um garotão ali só tomando sequência nervosa só tomando oxi o que tá fazendo o que aí doidão valeu né não entendi nada não acho que ele foi tentar tacar gelo mas errou ficou atirando ali com um doido aqui Cleitinho aqui Cleitinho eu vou ficar pulando aqui ele apareceu é só uma de carapina Cleitinho é só uma de carapina o bicho ali todo duro com a carapina na mão mano tem alguém pra poxa tem uma pessoa viva mano eu tô achando que tem mais gente eu tô na zoeira aqui não tinha nem prestado atenção de quantas pessoas tinham viva galera só falta o kids do o kids do x1 que tá aqui debaixo só falta o kids da sense que tá ali tentando me acertar capinha de carapina o problema é que ele tá ali naquela casa e não sai né mas a sensei fechou pra mim ele vai ter que sair vambora vamo rapaz entregue opa saiu correndo e só tomando sequência de cinquentinha valeu meu parceiro tamo junto mais uma vitória pra conta então comenta aí o que vocês acharam dessa partida se você é novo seja muito bem-vindo se inscreve e aproveita e dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar de mais do conteúdo seja muito bem-vindo tem vídeo todo dia meio de meia aproveita e compartilha o vídeo com os amigos muito obrigado por assistir e eu tô te esperando amanhã no próximo vídeo fui